Fala galera, mais um vídeo aqui, né, de um jogo mais legal, né, ó, um jogo mais legal que eu já gravei, Pixel Game 3D, é um jogo bem da hora, um jogo bem da hora, né, baú da sorte, é, como que a gente vamos ganhar moeda, ó lá, falei que a gente ia ganhar moeda, então vamos começar aqui, vamos, mini jogos, em caixa de arena, e depois a gente vamos pra batalha de monstros com pessoas, que, que matam os monstros, que matam os monstros, Tanto da época, esse jogo aqui, ele não tem armas violentas, ele só tem, esse mapa só tem armas da sorte, né, Música E aí, pessoal, o que me importa? Só pra ver o pé, que legal! Eu te amo. Deixa eu te dar um beijinho. Pronto, só indo me chamar lindo. Cuidado. Agora eu já te dou um beijinho. Eita, agora eu sou cara com almas. Vai, vamos patinar no gelo. E aí, cara, vamos patinar no gelo? Vamos patinar no gelo. Uhul. Parcura. Nossa, quem é uma conquista de parcura? Que legal. Se você está gostando do jogo, deixe o seu like. Uhul. Ah, não. Não, não, não. Eu vou. Eu vou. Jogo cheio de um bicho, né? Só com... Com alguns bichos, com pessoas que querem matar os bichos, né? Uhul. 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 E agora, porque eu estou com vontade de ganhar o chusco, né? Ah, eu vou nesse, né? Eu vou nesse. Vamos para a batalha. Falta de pernas cruzadas, né? Cruzadas de pernas. E esse jogo aqui, ele está um pouco... Tá de pernas cruzadas, né? E esse bicho... Tá de brincadeira que esse não está me trollando. Eu acho que esse não é um filme do Manai. Tchatsui. Arena Mortal. Arena Mortal, vocês sabem, né? E eu já te mostrei que o pessoal se tornou na arena mortal. Estremador? Nossa! Aqui é um papel do céu, mas... Está pegando os fogos! Está pegando os fogos! Estabele! 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 Um. E aí 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 E aí